Eu acho que deu uma queda boa na temperatura aí, deu pra sentir, né? Deu pra sentir. Mas eu fiquei sabendo que a gangorra vai voltar a operar, né? Montanha-russa, o carrinho vai voltar a subir, é isso? Então, então, veja só, eu tava explicando, eu dei uma entrevista agora há pouco e acho que eu dei uma explicada numa coisa que eu acho que vai ser útil aqui. Porque é muito comum as pessoas falarem assim, ah, então agora vai ficar frio sempre, pra sempre. Não, não é que vai ficar pra sempre, tá? Assim, uma massa de ar frio, ela é uma bolha de ar frio, tá? Que se desloca da Antártida, vem pra América do Sul. Como vem? Vem com a circulação de ventos adequada, que traz essa bolha de ar frio lá da Antártida, tá? Em direção à América do Sul. Então, você, eventualmente, você tem essa circulação de ventos que traz essa bolha fria, ela passa em cima do Brasil e depois ela vai se deslocando naturalmente pro oceano, tá? Então, assim, quando você retira, quando você começa a tirar esse ar muito gelado de cima do país, você naturalmente permite que o ar já se aqueça um pouco mais. porque, por exemplo, às vezes a gente tem, assim, um dia lindo de sol, né? Todo mundo vê as imagens lá do sul, né? Não tinha uma nuvem no céu, aquele frio, né? Aquele céu azul, mas não esquenta. E não esquenta porque o ar tá muito gelado, tá? Então, agora, a parte mais intensa dessa massa polar, ela estava no sul do Brasil, passou em cima do sul e agora já tá no oceano e agora vai se afastando. Então, o estado de São Paulo também já sentiu a sua parte mais intensa. Nos próximos dias, as madrugadas ainda vão ser frias, tá? Mas o sol volta com mais força e o ar polar intenso vai se afastando. Então, naturalmente, a gente vai tendo uma elevação de temperatura, mas não vamos chegar ainda àqueles valores tão altos quanto na semana passada, tá? Então, assim, dá uma esquentada? Dá uma esquentada. Madrugada fria? Sim, madrugada fria. Mas não chega, assim, a ser uma coisa tão quente quanto na semana passada. Mas vai dar uma esquentada. Muito bem. Pra amanhã, então, máxima e mínima prevista? Só pra gente reforçar? Vamos lá. Amanhã, dia de sol no estado de São Paulo, tá? Deve amanhecer com nevoeiro aqui na Grande São Paulo, inclusive, tá? Em vários pontos aí, Vale do Paraíba também. Temperatura na cidade de São Paulo, variando de 12 a 25 graus. E aí, nas próximas tardes, vamos chegando aí nos 26, 27 graus. Madrugadas ainda frias. Ô, Josélia, ainda em julho a gente vai ter a friaca de ontem ou não? Com temperatura ali na casa dos 12, 13, 14, na máxima. Na máxima? É, ontem não saiu disso, né? 14, 15. Não, é, é. Mas quando que você perguntou? Nesse mês de julho ainda. A friaca ficou só pra ontem ou vai voltar? Tá, tá. Então, assim, ainda é possível que a gente tenha alguma onda, alguma massa fria, mas não tão intensa quanto essa, tá? Essa foi uma massa polar bem especial. Ela não ocorre, assim, a qualquer hora, tá? Essa foi o especial e mesmo em alto inverno, nem sempre a gente tem uma massa polar tão forte quanto essa. Temperatura chegou a menos 7,8 lá em São Joaquim, né? Então, precisa ser uma big massa polar. Então, vamos ter outras? Mas, olha, é o seguinte, pra cair pra 12 graus de tarde, precisa ser realmente uma coisa muito forte. Muito bem. Josélia Pegorim, a gente volta a conversar amanhã, meteorologista da Climatempo, com mais detalhes da previsão. Obrigada e até lá.